Pessoal, Bladers de todo o YouTube, tudo bem? Vamos fazer o review do Beyblade Bezirka Barmove Now Então, vamos aqui Temos o Light Launcher, verde Com uma cordinha mais ou menos vermelha, alaranjada Da Hasbro Temos a Tool Muito normal E vamos só partir para a parte do Beyblade agora Aqui nós temos o Shogun Facebolt Facebolt meio estranho Não sei basicamente que tipo de animal é esse Que símbolo é esse Parece mais um vampiro Aqui assim a carinha dele Os dentes E o olho Uma coisa muito doida assim Aqui Temos a Roda de fusão Parece um dragão Com raiva Com os dentes para fora E característica Essa roda de fusão É uma roda de fusão Uma das mais bonitas E mais sofisticadas Do Beyblade Shogun Seu Temos aqui agora A roda de elemento A roda de elemento A roda de elemento aqui é Bezicker Temos o Spin Track Redondinho porque assim pode ser bom Muito bom mesmo Para um tipo de Beyblade de stamina Tipo esse Porque o vento Vai bater E vai ajudar a rodar E nós temos aqui O tip do Beyblade Como sempre Rasbo Preenche aqui os lugares Para não acontecer Para não acontecer nada de quebrar Alguma coisa assim Esse aqui é um estilo muito bom mesmo Para estilos de defesa Não muito ataque Mas é bom para resistência Então é muito bom para o Beyblade Vamos montar E vamos formar as características Vamos só botar aqui Característica 1 Ele vem com um olho azul Quando você bota O cristalzinho nele O olho dele fica azul Na câmera está mostrando o preto Mas na verdade é azul Então vamos botar aqui O Spin Track Vamos botar o Face Bolt O Chog no Face Bolt Rodar um pouquinho Vamos pegar aqui O tip Botar aqui Vamos pegar a chavinha Rodar Rodar aqui também Criamos o Beyblade É até um Beyblade É até um Beyblade assim Grande Deixa eu fazer só uma comparaçãozinha Com o Beyblade Da Rasbo Grande O Tornado Viu? O Tornado é até um pouquinho Maior que ele Mas esse Beyblade É muito Um dos maiores Beyblades Da Shogun Steel Então Vamos fazer outra comparação Aqui Vamos pegar O Beyblade Modificado Que eu fiz Esse Beyblade aqui é muito pequeno Como vocês podem ver E se vocês quiserem Ver vídeos de como fazer Beyblade muito bom Modificados Deixe aí o seu like Comentários embaixo De qual Beyblade combinações E umas boas combinações Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Deixe o seu like E não deixe um gostei Um like Deixe seu comentário Inscreva-se no canal E se vemos na próxima vez Peace Out